Existem algumas pessoas que dizem que quando você não está bem, você pode começar a sorrir, porque de fora para dentro o sentimento pode acabar acontecendo, o sentimento de felicidade. Como se o movimento dos seus músculos do rosto, no formato de sorriso, passasse alguma informação para o cérebro de felicidade e o cérebro te devolveria essa informação. É verdade? Eu acho que pode ser, mas até certo ponto. Por que eu falo isso? Porque eu vejo algumas situações que as pessoas estão sorrindo, mas não tem nenhuma felicidade ou nenhum estado de equilíbrio emocional ou bem-estar interno dentro dela. Eu vejo, por exemplo, em situações de abuso, onde tem pessoas que estão humilhando a outra, estão fazendo piadinhas, estão desmerecendo a outra pessoa e para ela não afrontar, para ela não entrar num conflito, o que ela faz? Ela dá um sorriso. Às vezes o sorriso amarelo, às vezes ela vai se acostumando com esse sorriso amarelo e acaba sorrindo mesmo. Mas isso significa que ela está bem internamente? Não necessariamente. Às vezes ela pode até se enganar, ela pode até achar que ela está bem, que ela lida bem com isso, que o outro é piadista mesmo, ou que o outro é assim mesmo. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante, né? A pessoa faz isso, faz aquilo, mas ela é assim mesmo. Como se essa frase já tirasse toda a culpa, todo o dano que essa pessoa poderia estar causando, só porque alguém disse, ah, ela faz isso porque ela é assim mesmo. Ok, ele é assim, mas assim é horrível ser desse jeito, né? Está prejudicando, está magoando as outras pessoas. Então, não é bem assim. E normalmente o psicólogo consegue identificar muito isso, quando a pessoa está em processo de terapia. Às vezes ela chega, ela conta que ela não está bem, ela não sabe por que ela não está bem, e às vezes ela até considera que pode ser por um motivo, por outro, e ela acaba contando essas situações meio ampassã. Não é nem o que ela considera, não é nem a queixa dela, né? De que isso está acontecendo, de que uma pessoa está desmerecendo ela, de que outra pessoa, ou pode ser o marido, o namorado, o chefe, o pai, a mãe, o irmão, sei lá. Pessoas à sua volta estão fazendo coisas que estão colocando ela para baixo, mas de alguma forma ela não se dá o direito de reconhecer isso, de perceber que essa pessoa está implodindo o emocional dela. Então, ela não percebe. O psicólogo acaba percebendo isso por vias indiretas. E aí, é um trabalho um pouco difícil de ir fazendo essa pessoa perceber, identificar o que está acontecendo. Algumas vezes, a pessoa sorri e não está bem internamente, não é estado de harmonia psicológica e emocional, em casos bem extremos. Por exemplo, num sociopata, por exemplo, numa pessoa com personalidade histriônica, que precisa de muito foco de atenção, precisa de holofote, então ela está ali sorrindo, ela está se exibindo, isso não significa que ela está fazendo isso por estar bem. E é muito interessante a gente prestar atenção nisso, tanto para a gente perceber quando é a gente que está com esse sorriso estampado, mas que não condiz com o estado interno. Também para os profissionais, principalmente, eu acho que enfermeiros, médicos, eu gosto de acreditar que psicólogo não cai nessa, mas outros profissionais de saúde, que às vezes chega no seu paciente e olha a pessoa sorrindo e fala, posso ficar tranquila com ele, ele está bem. E muitas vezes o sorriso não está querendo dizer nada disso não. Ou até amigos, a pessoa não esteve bem por um momento, aí ele quer saber como a pessoa está, a pessoa fala, estou bem. Ou chega lá, a pessoa está sorrindo, eu falo, não preciso mais me preocupar com ela, como é que ela está, está sorrindo, está bem, e aí não se coloca mais à disposição, não se apresenta como o amigo que ela está precisando daquele momento. E muitas vezes ela está fazendo isso por defesa. Muitas vezes esse sorriso é uma forma de mostrar, ou de tentar lidar com o que não está sendo possível lidar. Então ela deixa de lado, dá uma abafada no problema dela e coloca um sorriso no rosto e tenta tocar a vida. Às vezes até para afastar possíveis ajudas. Às vezes a ajuda é uma forma de colocar em evidência o problema que ela tem. Às vezes a pessoa tem resistência de entrar no processo de terapia por conta disso. Nossa, eu vou numa terapia, mas eu vou ter que mexer nessa poeira? A coisa está lá quietinha no cantinho? Eu vou ter que colocar, me ouvir, colocar para outra pessoa, deixar outra pessoa saber dessa parte ruim, amarga da minha vida? E que eu não estou conseguindo lidar, eu vou passar mal só de olhar para isso, de ter que lidar com isso. Então é o que eu faço? Faço de conta que não existe, boto sorriso no rosto e vou empurrando a vida com a barriga. Então eu acho bastante interessante a gente prestar atenção nisso, na gente mesmo, nos outros, o quanto que esse sorriso não está condizente com o estado interno da pessoa. O vídeo de hoje é curtinho, normalmente eu não coloco vídeo sábado, mas como eu já acordei inspirada, acordei pensando nisso, e falei, ah, merece eu colocar isso em discussão, para que as pessoas pensem a esse respeito. E como eu sempre digo, tentou sozinha, não conseguiu, está querendo a ajuda de um psicólogo? Tem meu site aqui embaixo, todas as informações de uma equipe bacana para você conhecer. Obrigada. Obrigada. Obrigada.